Turma, bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Empreendedor Pessoal, hoje, além da manhã aqui, ainda não tá um sol, ainda não tá saindo Mas vou mostrar ali essa paisagem pra vocês, vai sair ali o sol, ó Como tá lindo Mas o que eu quero mostrar pra vocês, conversar com vocês É a região que eu tô, o local que eu tô, vocês tão vendo aqui, ó Tô cercado de água, literalmente Cercado de água Pra que vocês entendam, pra que eu posso tá aqui hoje Ter chegado com minha moto até aqui Há muitos anos atrás Pra chegar aqui, nesse período de inverno Só chegava ou a cavalo Ou a pé A nado Ou de canoa Eram as três únicas opções que tinha Só que o meu avô, com as influências políticas, as amizades Conseguiu chamar, naquela época, fazer um aterro A comunidade se uniu, ele conseguiu máquina com alguns políticos Caçamba Pessoa carregando no cofo No cofo, no balde Terra pra poder fazer um aterro Pra que hoje nós possamos estar aqui Ele chegar com o carro dele até a casa dele ali, ó Que é a casa dos meus avós, dos pais e da minha mãe E vim aqui Não vim pra visitar, vim pra trabalhar Como minha mãe tem uma empresa Na cidade Eu resolvi Também ajudar ela E o que acontece que eu quero falar com vocês Não é só da empresa, você vai ficar por outro momento Mas é do local, pessoal Local lindo A região que a gente tá aqui é chamada Baixada Maranhense Que envolve alguns municípios do Maranhão Nosso Maranhão tem 217 E desses 217 Alguns englobam a Baixada Maranhense E esse aqui que nós estamos é a cidade de Arari No povoado Cedro Os açudes Mostra aqui pra... Eu vou virar pra mostrar pra vocês os açudes Todos já transbordaram Já se juntou com a área do campo aqui, ó Lindo sol Olha aí Olha essa paisagem, pessoal Aqui é um açude, pessoal Que meus avós estão de idade Já não se encontra mais ninguém pra trabalhar Fica difícil O período desse Suja muito os açudes Mas geralmente ele limpa Aqui é outro açude também, ó Do lado de lá tem outro açude Ó como a água já tá vindo na beirada Ela está quase tomando a estrada Outro dia postei no nosso Instagram Eu fiz umas fotos lindas Lá de cima Ó Pro lado daqui é uma barragem Aqui tem uma estrada também, pessoal Ó onde eu tirei as fotos Lá onde aquele cavalo tá Não sei se vocês vão conseguir enxergar o cavalo Tirei umas fotos dali A água já transbordou pra cima Ali no meio tem outro açude Aqui em cima tem mais dois açudes aqui, ó Nessa direção aqui tem mais dois açudes Então nós estamos tomados de água Se o inverno continuar Como eu disse, em 2009 Nós tivemos as enchentes do Maranhão E já tá, eu disse Há uns meses, dois meses atrás Com alguns amigos, algumas pessoas Que vai acontecer de novo Tá ou próximo ou semelhante Ou igual ou semelhante A enchente de 2009 E não tá começando a ficar diferente não Ainda tem um mês todinho de maio pra chover E aqui, ó Pra a gente poder chegar em casa Pra evitar a gente chegar em casa Falta pouco, ó Ó, a água já tá aqui Já tá praticamente na porta de casa lá, ó A lama lá na porta de casa Aqui já transbordou Aqui já passou Mas o pessoal Aos trancos e barrancos Estão conseguindo chegar Ali é uma ilha, pessoal Ó, do lado de lá Eles chamam uma ilha Ilha dos Periquitos Aqui nós estamos cercados de ilhas Aqui, ó É, não sei se eu ainda me lembro Algum É, ali é uma ilha também Chamada Malhado do Reis É, tem muitas ilhas Cercando aqui essa região É, a terra do meu avô aqui Contempla 211 hectares de terra Muito na parte de Alagado Mas uma terra muito rica Mas Show de bola pra se viver Passar um final de semana A família gosta de se rar Felizmente Esse feriado agora da Semana Santa Ele vai pra São Luís Ficar com os filhos E a gente vai pro sítio Paraíso Ficar lá Por esses dias aqui Eu tô trabalhando Vim Algumas coisas na empresa Pra resolver Com minha mãe Com minha irmã Mas É o que eu queria mostrar pra vocês Como tá o inverno Rigoroso, pessoal Muito cuidado Quem tá assistindo esses vídeos Quem vai pra essas áreas Isso aqui, ó Esses açudes Eles são feitos pra segurar água No verão também Porque no verão tudo Só que seca, pessoal Esses campos tudo secam Você vê aquela imensidão de O pessoal toca o fogo Nesse verde Aqui Quem chama junco Antigamente o pessoal Se fazia muito artesanato com isso Então o pessoal toca fogo Fica só aquele imensidão de terra limpa Não tem capim Não tem nada plantado E é onde é que segura a água Pros animais beberem Pra se pescar O peixe todo se represa Peixe preto Peixe do campo Todo volta Pra dentro desses açudes aqui Onde o meu avô Praticamente não gasta Gosta muito de peixe Não gasta Comprando Tira a subsistência dele Aqui durante o ano Comendo peixe Se botar Um quilo Dois quilos Três quilos De peixe No almoço Ele come Meu avô Parece o delegado Eu vou fazer Uma foto dele Pra deixar pra vocês Um vídeo Mas aqui também Essa parte aqui Toda é alagada Toda alagada Já se encontra alagada Por onde a gente veio Vou fazer um outro vídeo Pra vocês entenderem A história lá do início Desse vídeo Quando eu falei pra vocês Que a gente antigamente Vinha só a cavalo Ou a pé Ou a canoa Hoje tem uma estrada Já administrada Pelo poder público Pela prefeitura Que é onde conseguimos Chegar até aqui Mas também a água Já tá passando por cima Vocês veem o volume de água Como tá rigoroso o inverno Mas é isso que eu queria deixar Pra agradecer Pra quem ficou até o final Que possa entender Conhecer um pouquinho Da beleza desse lugar Tem muitos lugares bonitos Muitas ilhas Ilhas bonitas Inexploráveis Que tenho certeza Que um dia Apesar dos conflitos De terra Muita gente ainda Vai conhecer esse lugar Porque a pessoa Fazer acampar Fazer trilha Tem muito lugar legal Mas por enquanto é isso Muito obrigado E até os próximos vídeos